Música Música Se que se sentou pique lá Se que se sentou pique lá Seu pôlva que apaisien Alô barzine ou a cachou Chez lui Se que se sentou pique lá Se que se sentou pique lá Chez lui Chez lui Chez lui Chez lui Chez lui Vamo da ser Abanou Johnny chui Vacaxe o vise Olho lui Amém 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 Vem cá no chão, vem cá no chão Comissão que me diz Apenas do ar E o sinal Abaí se chale Olha a mão de fuma e não Abaí se chale Fala a mão de fuma e E fica a baí se Gostou com você 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 Se des 2020 por tetras Bez standing Por que você não tem você? Não tem o bigallo N Por que você não tem você? Laszde o bigalladia rio Nasz, do bigalladia rio Custa, puta, puta Mano Mano Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Fulneria Obrigado Tá com prática Camarite, sei Vai bebe dessa luta, vai bebe dessa Mamãe, vem buquizar o tempo Camarite, sei Dá para se leve um alto, vai bebe dessa Mamãe, vem buquizar o tempo Camarite, sei Sim, como prática Sim, como prática Vamos em buquizar o tempo Camarite, sei Tchau, tchau. 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 Tchau.